Olá leitores da tribuna, vocês conhecem agora os assuntos que movimentaram a redação nesta terça-feira. Começou agora à tarde a segunda fase do julgamento popular do caso Matheus Goldoni. Nesta fase, cerca de 15 testemunhas de acusação e de defesa serão ouvidas pelo juiz do tribunal do júri, Paulo Tristão. Na parte da manhã, os sete jurados sorteados para participar do júri foram até o local onde Matheus foi encontrado no dia 17 de novembro de 2014, no Vale do Ipê. Estão sendo julgados dois seguranças, um ex-funcionário e um gerente da Casa Noturna Privilege. Em junho, esses réus foram pronunciados por homicídio triplamente qualificado. Nós apuramos também sobre uma colisão traseira entre dois caminhões que aconteceu na manhã desta terça, na altura do quilômetro 106, na BR-040. Um dos motoristas ficou preso nas ferragens e foi socorrido. Ele teria quebrado as duas pernas. E no Jornal Dessa Quarta, você conhece também os detalhes do relatório da CPI dos ônibus, que foi divulgado nesta segunda-feira. No documento, os vereadores pedem que seja feita uma nova licitação do transporte coletivo e o congelamento das tarifas. Outro destaque é o encerramento do prazo de inscrição para o concurso de admissão para o sexto ano do ensino fundamental no Colégio Militar. 30 alunos serão selecionados. O prazo termina na próxima sexta e as provas estão previstas para o dia 22 de setembro e 10 de novembro. Essas e outras notícias você confere no nosso jornal, nas bancas e também no nosso site. Tchau, tchau.